Fala aí atleta, primeiro vídeo do vlog do treinador, hoje é dia de trilha, o clima tá chuvoso, nublado, o terreno extremamente liso aqui a gente ainda tá na estrada, chegando pra fazer a trilha, que vai ser uma trilha de muita subida, uma trilha técnica e nessa série vlog do treinador, cada vídeo eu vou trazer um fator científico, trazendo interessantes assuntos sobre o treinamento, sobre prevenção de lesão, sobre performance e tudo mais, tudo enclobado no esporte e hoje é dia de trilha, certo? Então acompanha aí, cada semana eu vou lançar um e a gente vai trazendo qualidade no treinamento dos atletas, valeu! Então pra abrir essa série, o primeiro assunto é terrenos escorregadios, normalmente na trilha, algumas partes, mesmo estando sol, estando seco, já é escorregadio Nessa ocasião que eu estou aqui, faz umas duas semanas que chove direto, então todas as partes da trilha ficam escorregadias A terra vira lama e ela escorrega, as folhas ficam molhadas e elas escorregam, raízes, às vezes, ainda mais quando perdem aquela casca Fica muito escorregadio e o que isso tem a ver com o treinamento fora da trilha? O melhor lugar pra você aprender a fazer trilha, aprender a ficar melhor na técnica de trilha é durante a trilha, certo? Perfeito! Porém, em diversas vezes a gente pode se lesionar por falta de treinamento, a gente pode não ter a melhor performance por falta de treinamento E o que eu quero trazer hoje com o terreno escorregadio? Nós vamos trazer a importância do aquecimento antes da atividade, certo? Cada um tem uma amplitude de movimento, então tem pessoas que tem a cadeia posterior mais encurtada, a panturrilha, o quadríceps Ou tem pessoas que tem bastante flexibilidade de movimento Durante as trilhas escorregadias, por diversas vezes a gente perde o controle Então, imagine que você está correndo nesse terreno e aí às vezes tem uma lama e a gente faz assim, escorrega Tem outra e a gente escorrega de novo Ou a gente está correndo e a gente escorrega pra trás Na hora de fazer a potência da passada, a gente vai apoiar em um ponto e o pé, o solo não está em gripe, não está com drenagem E a gente escorrega Nessa parte, a gente faz um movimento de grande amplitude, certo? Incentivando o que? A flexibilidade da musculatura E se você não aqueceu antes da atividade, um movimento brusco desse pode trazer uma distensão muscular Pode trazer uma lesão de ligamento Então, pega importante aí, eu vou mostrar algumas partes da trilha em que isso é nítido, né? Esse risco quando a trilha está escorregadia E também depois... Isso é importante, né? Isso é importante, né? É a chance de ser... Hey, kid Don't ever let them get inside your head They'll tell you what to do in life instead Of everything you know that you could get Don't let them guide your life towards regret I'll fight for what I love with every breath My past is filled with things I won't forget I use them all to push me to my best Tchau, tchau.